Tudo novo, com o mesmo coração É a nossa identidade, nossa via de informação Transparência e seriedade, cidadania e educação Assembleia no dia a dia, assembleia do nosso lado O que acontece no plenário, o que aparece no cenário Pela TV Assembleia, a gente conhece o nosso estado Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Dito do impeachment, o passo a passo do processo no Senado Posições contrárias, deputados que não seguiram orientação de partidos Na votação do último domingo, começaram a ser punidos Senadores apresentaram uma nova proposta de eleições para presidente e vice Possível troca de governo está preocupando os setores do segmento de baixa renda Principalmente o Minha Casa Minha Vida Essas e outras notícias, agora no primeiro expediente desta quarta-feira 20 de abril de 2016 Bom dia O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou que a comissão especial Que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff Deverá ser eleita na próxima terça-feira, dia 26 Foi aberto o prazo para que os líderes dos blocos partidários Indiquem os nomes dos senadores que vão integrar a comissão A decisão para definir um roteiro conjunto para o impeachment no Senado Foi tomada durante o encontro do presidente Renan Calheiros Com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski Renan afirmou que a votação do processo no plenário do Senado Deve acontecer no dia 21 de setembro O que foi contestado por alguns parlamentares da oposição Que apontaram uma possível protelação do processo O deputado João Jaime acredita, no entanto, que o impeachment no Senado Vai correr normalmente O ritmo vai ser dentro do que está previsto Tanto no regimento interno como no que o Supremo Tribunal definiu Como o rito do processo de impeachment O que pode acontecer por conta do feriado de quinta-feira Ter uma prorrogação de dois dias a mais, dois dias a menos Que isso não vai influir em nada na aceitação do pedido de impeachment pelo Senado Nesta terça-feira pela manhã o presidente do Senado Se reuniu com líderes partidários para discutir os prazos E a proporcionalidade de cada bancada Para a composição da comissão com 21 senadores Que vai analisar o impeachment Na sessão plenária foi lido o resultado da votação do processo na Câmara A comissão deve se reunir até dois dias depois Para a escolha do presidente e do relator Que terá dez dias úteis para a apresentação do parecer Admitindo ou não o impeachment A comissão deve votar o relatório até o dia 7 de maio No dia 9 o parecer do relator é votado no plenário da casa Para ser aprovado é necessário o voto de 41 dos 81 senadores Se isso acontecer no dia 10 Dilma é notificada e fica 180 dias afastada da presidência O vice Michel Temer assume Depois disso o processo volta para a comissão para uma nova análise Necessitando novamente da aprovação de 41 senadores Essa etapa não tem prazo para a conclusão Se passar é iniciada a sessão de julgamento Que será comandada pelo presidente do STF Ministro Ricardo Lewandowski Para a condenação da presidente São necessários 54 votos dos senadores Se condenada Dilma fica 8 anos sem poder exercer função pública Para o deputado Renato Roseno Está claro que a tramitação será baseada somente com o objetivo de destituir a presidente Dilma A gente está se desenhando um grande acordo aí que os jornais estão explicitando Reunião do Temer com o Aécio e o Armínio Fraga Que já foi inclusive do Banco Central E pode compor a economia, o ministério de Temer Mais uma delação de Nestor Severo incriminando Cunha novamente e Renan Calheiros Portanto parece que vai haver um acordão aí para um novo bloco de poder pelo PMDB e pelo PSDB Os senadores apresentaram uma proposta de novas eleições para presidente e vice Eles justificam que essa seria a solução para a atual crise política A proposta de emenda à Constituição foi elaborada por um grupo formado por seis senadores Os falamentares defendem a realização de novas eleições diretas ainda neste ano, no dia 2 de outubro A duração do mandato do próximo presidente seria definida em discussão no Senado Federal e na Câmara dos Deputados O objetivo, segundo os senadores, é promover a retirada do governo de forma menos traumática Para o deputado doutor Santana, do PT, é a melhor alternativa diante da possibilidade do vice-presidente Michel Temer assumir a presidência O parlamentar ressaltou que trata-se de um golpe, já que Temer não foi eleito pelo povo brasileiro Para que isso venha a ocorrer, é preciso que o povo permaneça nas ruas, reivindicando eleições limpas O Temer não foi eleito para ser presidente, está dando um golpe, um golpe branco Então a hora de corrigir isso e dar um novo rumo ao debate político, dentro da luz da democracia, é eleições gerais Já para a deputada doutora Silvana, do PMDB, o golpe se configura com a proposta de realização de novas eleições A parlamentar defendeu que o processo de impeachment seja acelerado no Senado Federal Eu aconselho que seja acelerado, finalmente nós vamos virar, estamos virando a página desse momento difícil, ruim do país Vamos apresentar momentos amargos para aprovar algumas medidas necessárias para consertar o desajuste, o desequilíbrio do governo petista A Prefeitura de Fortaleza lança hoje e daqui a pouco o novo serviço do programa Fortaleza Online Licença sanitária pela internet para estabelecimentos de baixo risco A iniciativa quer simplificar os procedimentos para empreendedores de algumas áreas A repórter Camila Carvalho tem mais informações Bom dia Camila, que tipo de empresa pode tirar essa licença sanitária? Bom dia Tiago, todas as empresas devem tirar a licença sanitária Mas o serviço online para a emissão desse documento está disponível para as empresas de baixo risco sanitário Hoje em Fortaleza existem cerca de 30 mil com esse perfil Quem está aqui ao meu lado é a titular da Secretaria da Selma, que é a Agna Muniz E como é que é esse processo para conseguir a emissão, conseguir esse documento? Bom dia Bom dia, é o Fortaleza Online, que é um programa que abriga diversos serviços online da Prefeitura de Fortaleza Vem com mais essa solicitação do nosso prefeito Roberto Claudio Fazer com que os empreendimentos de baixo risco possam solicitar os seus alvarazos, os seus registros sanitários As suas licenças sanitárias online A pessoa vai entrar no site da Selma ou da Secretaria de Saúde Vai fazer um cadastro e o cadastro imediatamente já coloca você no meio de um questionário Onde você vai responder algumas perguntas, fazer upload de documentos E após o pagamento, em 48 horas, você vai ter o seu registro, a sua licença sanitária Quando, num período anterior, até agora, até hoje, esse prazo é de 120 dias Então de 120 dias vai passar para 48 horas Isso é um ganho oportunizando a vida do cidadão Oportunizando negócios na cidade e tornando Fortaleza mais inclusiva socialmente Então todo o processo é online Então não precisa você começar o processo online e depois ter que comparecer à Secretaria? De forma nenhuma A pessoa é a Prefeitura de Fortaleza em todas as horas na casa da pessoa e onde ela estiver Isso pode ser feito via celular, pode ser feito do escritório, de casa, como eu falei E em qualquer horário, madrugada Então é a gente, a Prefeitura de Fortaleza, dentro da casa da pessoa, fazendo parte da vida da população Para que serve esse documento, a licença sanitária? Olha, o registro sanitário é a porta de entrada de um negócio em qualquer cidade Então, alvaraz de funcionamento, licenças ambientais para atividades E tudo mais, os registros relacionados à empresa, tudo depende do registro sanitário É como se fosse um documento de identidade que o empreendedor tem para com o município, no caso, o município de Fortaleza Quais são essas empresas de baixo risco sanitário? Olha, são aquelas que estão na portaria 136, barra 2015, mas eu vou dar alguns exemplos Por exemplo, escritórios de engenharia, escritórios de contabilidade Alguns serviços, como serviços educacionais de graduação, alguns tipos de faculdade Não importa o tamanho do empreendimento O que importa é o risco sanitário que ele causa à cidade Se ele for considerado de baixo risco e está disponível nessa portaria Ele está apto a solicitar essa licença sanitária online Esse serviço, inicialmente, está voltado, está disponível para essas empresas Mas a ideia é ampliar para todas as empresas? É, o Fortaleza Online vai fazer com que todos os serviços da prefeitura se tornem online Ou seja, apropriados para o cidadão realizar a qualquer momento e em qualquer lugar Mês que vem, a promessa é liberar a licença sanitária para alto risco Ok, obrigada pelas informações E se você quer saber mais, acesse o site www.fortaleza.ce.gov.br barra selma Ou www.fortaleza.ce.gov.br barra sms Com você, Tiago Obrigado, Camila Em instantes, partidos começam a punir deputados Que descumpriram a orientação na votação do processo de impeachment Comissão de deputados visita as obras de transposição do Rio São Francisco A expectativa é que as águas cheguem ao Ceará em outubro É no próximo bloco O Aedes aegypti ficou ainda mais perigoso Agora, ele também transmite chikungunya e zika E pode causar a microcefalia Em 2015 tivemos o segundo maior surto de dengue em 29 anos no Ceará Mas juntos, nós podemos acabar com esse problema Evite os focos do mosquito Faça a sua parte Ceará sem a Aedes Uma luta pela vida Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Se chover no dia de São José não tem inverno E às vezes, essa esperança dá certo No Ceará toda a água é sagrada Por isso a gente dá tanto valor O governo do Ceará continua investindo em ações para diminuir os efeitos da seca E cada cearense faz sua parte Usando água com responsabilidade, fé e trabalho Juntos fazemos valer cada gota Governo do Estado do Ceará Deputados federais que votaram no último domingo contra a orientação do partido Já começaram a ser punidos O PP e o PDT, por exemplo, iniciaram o processo de expulsão E parlamentares foram destituídos dos cargos de direção Um oficial do PP O PP, partido progressista, era que todos os deputados deveriam seguir a orientação do Diretório Nacional O partido que rompeu com o governo decidiu apoiar o impeachment Mas nem todos os parlamentares seguiram essa determinação Na votação de domingo, dos 45 deputados 38 votaram a favor ao afastamento da presidente Dilma 4 contra e 3 se abstiveram Para o deputado Fernando Hugo do PP O que aconteceu na Câmara dos Deputados Mostra a fragilidade dos partidos no país Para que se possa ter, sem dúvida Leis que protegem a vergonha Leis que protegem a ideologia de um partido Ou minimamente, tirando a ideologia filosofal, um comportamento partidário Se assim proceder-se com a reforma que há de vir E é indispensável Fique Dilma ou saia Dilma Nós teremos amanhã uma motivação partidária maior O PDT, Partido Democrático Trabalhista Que tem 19 deputados no Congresso Informou que já iniciou o processo de expulsão de seis parlamentares Que votaram a favor do impeachment Em dezembro do ano passado O partido já havia tomado a decisão De ser contrário ao afastamento da presidente Dilma O que foi referendada pelo Diretório Nacional em janeiro O deputado Ferreira Aragão Afirmou que a postura do PDT não poderia ser diferente O partido tem que ter moral Quando o partido fecha a questão no assunto Não tem conversa A maioria vence E tem que se votar De acordo com a ordem do partido Não é determinação É ordem do partido A partir do momento que o parlamentar desobedece essa ordem Ele está cometendo um crime de desobediência E no partido, no caso partidário O remédio é a expulsão Já a determinação do PC do B, Partido Comunista Brasileiro Foi seguida pelos dez deputados federais Que votaram no domingo O deputado Jorge Valentim Também defendeu a punição dos parlamentares Que cometeram infidelidade partidária E mudanças no sistema político eleitoral Há bastante tempo, mini reformas são feitas Para aprimorar o nosso sistema político eleitoral Hoje vigente no Brasil E a gente continua precisando desse aperfeiçoamento E um dos aperfeiçoamentos que tem que ter É com relação a fidelidade da orientação partidária Fidelidade ideológica, fidelidade programática Fidelidade dos parlamentares estarem naqueles partidos Em que acreditam que o seu conteúdo programático os representa A comissão de deputados visitou ontem as obras de transposição do Rio São Francisco A expectativa é que as águas cheguem ao Ceará em outubro deste ano Mesmo com as chuvas que dão esperança para os nordestinos desde o início do ano A expectativa é de que 2016 seja o quinto ano consecutivo de seca O projeto de integração do Rio São Francisco É a maior obra de infraestrutura hídrica do país E está entre as 50 maiores construções de infraestrutura em execução no mundo Deputados, empresários e representantes do Ministério da Integração Fizeram uma visita para verificar o andamento da construção dos canais Estações de bombeamento e barragens Nós sabemos como está o andamento desta obra Que vai dar a nossa garantia hídrica E a segunda depois de termos visto É como vai ser a manutenção desse canal de transposição Dessas estações de bombeamento Depois que estiver sendo operacionalizado O eixo norte do empreendimento tem 270 quilômetros de extensão E o eixo de bombeamento, o EBI 2, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco Está em fase final para fazer o teste de partida A estação de bombeamento 1 já está funcionando Já está operando A de funcionamento 2, é que nós estamos hoje pronta para funcionar esse 3 E a estação de EBI 3, estação de bombeamento 3 Também já está em fase praticamente de conclusão Até outubro nós teremos a água chegando até o reservatório de Jati A expectativa é que tudo fique pronto no ano que vem Mais de 80% dos trabalhos estão concluídos A formação da comitiva atendeu ao requerimento do deputado Carlos Matos Que falou sobre a preocupação com a segurança hídrica do Estado Nós precisamos ter a certeza de que ela virá esse ano Estamos vendo as obras com um grande avanço Mas ainda tem muitas questões a serem definidas Nós precisamos cobrar E não basta só a água chegar ao Ceará Ela precisa que ela chegue bem distribuída ao Ceará Nós vamos ter que tratar essa questão com o governo do Estado Para ter a segurança de que vai acontecer aquilo que está previsto No Ceará, o projeto de integração do Rio São Francisco Passa pelos municípios de Brejo Santo, Mauriti, Barro e Jati A cidade de Jati tem um dos trechos mais adiantados 75% concluído, esse túnel tem 10 metros de altura E mais de 800 metros de comprimento Mais de 10 mil trabalhadores atuam em três turnos Para dar celeridade aos trabalhos A obra está orçada em mais de 8 bilhões de reais Pulmões de água para sistemas de reabastecimento no Agreste A transposição do Rio São Francisco começou em 2007 Duas bacias no Ceará vão ser beneficiadas com as águas do Velho Chico Uma é a metropolitana e a outra é a do Jaguaribe Em paralelo, o governo do Estado dá continuidade ao Cinturão das Águas Que vai ligar o Castanhão a outras bacias Estamos vendo já a seriedade com que o governo federal tratou esse tema Com a transposição das águas do Rio São Francisco E certamente isso aí vai fortalecer ainda mais o Estado do Ceará Pelo Cinturão das Águas, que a partir do Riacho dos Porcos Lá no nosso Estado, vai poder chegar até o Castanhão E vai poder levar muita água para todo o nosso Estado do Ceará O Comitê pela Prevenção de Homicídios na Juventude Realizou uma audiência pública no bairro Vicente Pison, em Fortaleza Foi uma oportunidade de ouvir os jovens e suas famílias O bairro Vicente Pison tem registrado um alto índice de criminalidade entre jovens Para se ter uma ideia da gravidade do problema A Organização Mundial da Saúde considera que um país está sofrendo uma epidemia de violência Quando a taxa de homicídio é superior a 10 por 100 mil habitantes No Vicente Pison, no ano passado, foram contabilizados 155 assassinatos Para cada 100 mil habitantes Isso considerando somente a faixa etária de 10 a 19 anos Para entender as razões que levam os jovens a cometerem assassinatos Ou serem vítimas de violência cada vez mais cedo no bairro O Comitê pela Prevenção de Homicídios realizou uma audiência pública Estamos aqui, sobretudo, para ouvir a comunidade Sobre a dinâmica da comunidade, das famílias, dos indivíduos Dos próprios adolescentes, ouvindo deles próprios Sobre o porquê do envolvimento desses territórios com violência E o que nós podemos, em compreendendo melhor, o que nós podemos fazer Exatamente para evitar essa violência e, portanto, reduzir os homicídios E o encontro foi muito bem recebido pelos moradores da região O Júnior, coordenador de um projeto social no Morro Santa Terezinha Acredita que para mudar essa realidade São necessárias mais políticas públicas voltadas para esses jovens Vejo de grande importância Mas que ela não fique só dentro das salas, dentro dos auditórios Que ela vá para fora E que realmente o que foi decidido como encaminhamento Realmente aconteça E que com esse acontecimento se torne, vamos dizer assim Até mais fácil para esse povo que está aí dentro dos gabinetes E que o trabalho deles, com certeza, vai ficar diminuído Pelo menos assim, a nível de ter problemas com a juventude O Comitê pela Prevenção de Homicídios na Adolescência É uma iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa Governo do Estado e Unicef Por meio de audiências públicas, seminários e pesquisas de campo Serão elaboradas propostas que visam a redução de homicídio entre jovens Nossa perspectiva é compreender como os homicídios atravessam a vida dos adolescentes da cidade Então aqui no Vicente Pinzon, como nessa região, Prado Futuro, Mucuripe, Cássio Porto A gente tem uma certa dispersão, uma concentração dos homicídios Então a pesquisa está fazendo uma busca ativa a essas famílias A partir de dados que nós conseguimos com a Secretaria de Saúde Com a Secretaria de Segurança Pública Para poder identificar essas pessoas e ouvir esses relatos Veja agora como será a sessão plenária E um resumo das atividades da Assembleia para esta quarta-feira Camila Tiago, na sessão plenária de hoje está prevista a leitura de três projetos de lei Sendo dois de autoria do deputado Joaquim Noronha e um do deputado Aldic Mota Também devem ser lidos nove requerimentos Hoje é dia de votação aqui na casa Na pauta, cinco mensagens de autoria do Poder Executivo Uma delas trata sobre a sistemática de tributação relativa ao ICMS Incidente na construção e instalação do centro de voos O hub que deve ser instalado no aeroporto de Fortaleza Também devem ser votados três projetos de lei Dois de indicação e 180 requerimentos A partir das sete horas da noite, aqui no plenário 13 de maio Será realizada a sessão solene para comemorar os dez anos Do Instituto de Apoio ao Queimado A iniciativa é do deputado Heitor Ferre Vamos saber agora como vai ser a movimentação aqui no plenário 13 de maio Estão escritos para o primeiro expediente o deputado Evandro Leitão do PDT Raquel Marques e o deputado doutor Santana, os dois do PT Sérgio Aguiar e o deputado Evandro Leitão novamente volta à tribuna, os dois do PDT E o deputado Agenor Neto do PMDB Para o segundo expediente, a deputada doutora Silvana do PMDB O deputado Eli Aguiar do PSDC Roberto Mesquita do PSD Fernando Hugo do PP Naumia Morim do PMB E o deputado Sérgio Aguiar do PDT Cada deputado tem direito a 15 minutos Tanto no primeiro como também no segundo expediente É com você, Tiago Obrigado, Camila, pelas suas informações Veja a seguir, possível troca de governo está preocupando os setores do segmento de baixa renda Principalmente o Minha Casa Minha Vida Nós voltamos em um minuto O Aedes aegypti ficou ainda mais perigoso Agora, ele também transmite chikungunya e zika E pode causar a microcefalia Em 2015, tivemos o segundo maior surto de dengue em 29 anos no Ceará Mas juntos, nós podemos acabar com esse problema Evite os focos do mosquito Faça a sua parte A Assembleia Legislativa realizou sessão solene para comemorar os 150 anos da Associação Comercial do Ceará A solenidade foi solicitada pelo deputado Sérgio Aguiar A Associação Comercial do Ceará é a mais antiga entidade de classe em atividade no Estado A ACC tem como missão definir e pactuar estratégias para tornar Fortaleza uma cidade mais justa De mais oportunidades e planejada No plenário, foram homenageados com placas alusivas aos 150 anos da ACC O presidente da Associação Comercial do Ceará, João Porto Guimarães Os vice-presidentes da entidade A solenidade foi solicitada pelo deputado Sérgio Aguiar A possível troca de governo está preocupando os setores do segmento de baixa renda Os empresários dizem que pode haver prejuízos para o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo Mas o PMDB, que pode estar à frente de um eventual governo, diz que não haverá mudanças nos programas sociais Empresários que atuam no segmento de baixa renda dizem que a possível chegada de um novo governo Caso o impeachment da presidente Dilma Rousseff se concretize Pode resultar no congelamento dos investimentos dos programas sociais O programa Minha Casa Minha Vida, que já entregou 2,6 milhões de residências desde 2009 Seria um dos programas sociais afetados Alguns agentes financeiros estão considerando reter investimentos Até que haja uma sinalização clara sobre a continuidade do Minha Casa Eles dizem que com a mudança de governo Seria quase certo que o ano de 2016 não contaria com o início de novas obras Para os empresários, mesmo se o governo Dilma continuar E tentar contratar novas obras neste ano A dúvida do setor é sobre o atingimento de metas Na Assembleia Legislativa do Ceará, deputados ligados a Dilma Afirmam que se Michel Temer assumir não só o Minha Casa Minha Vida Bem como outros programas sociais como o Bolsa Família O Pronatec, o Fies e o Prouni Não teriam continuidade O deputado Elmano Freitas diz que no eventual governo do PMDB Haverá prejuízos para os programas sociais Implantados desde o governo do ex-presidente Lula A preocupação grande é do povo pobre Que precisa dessa casa para morar E a proposta do vice-presidente Michel Temer É reduzir a subvenção social dos programas do governo federal Portanto é reduzir o apoio que o governo dá financeiro A programas como Minha Casa Minha Vida Que garante casa com o nosso povo Ao Fies que garante o filho do pobre ir para a faculdade O deputado Leonardo Araújo afirma que não há motivo para preocupação Num possível governo de Temer não haveria mudanças nos programas sociais Não há preocupação com o fim do Minha Casa Minha Vida Não há preocupação com o fim do Bolsa Família Não há preocupação com o fim da condição de estudo para o filho do pobre O que está acontecendo na realidade é uma busca já de minar De criar uma dificuldade para o futuro presidente Michel Temer O primeiro expediente termina aqui Nós voltamos na próxima sexta-feira após o feriado de Tiradentes Um bom dia e até lá A TV do nosso povo A TV do cidadão Nova cara, tudo novo Com o mesmo coração É a nossa identidade Nossa via de informação Transparência e seriedade Cidadania e educação Assembleia no dia a dia Assembleia do nosso lado O que acontece no plenário O que aparece no cenário Pela...